Aperta em cima dele. Aperta em cima dele. Aperta em cima dele. Aperta em cima dele. Isso, Célio Isso, Célio Isso, Célio Isso, Célio Respira, Célio Isso, Célio Não tem mais nada, Célio Isso, Célio Isso, Célio Valeu, Célio Valeu, Célio Valeu, Célio Valeu, terceiro, boa, boa, boa E mais um combate consonante Evidentemente do resultado E aí, Célio Boa, boa E aí, Célio 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 E atenção para o resultado da luta Agora, com duas lutas, duas vitórias O vencedor, o ganador, o palmeiro vermelho Sérgio III Gostaria de registrar a presença do pessoal